Olá pessoal, tudo bem? E graças a Deus, tudo bem. Sou esse sol que tá de matar. Mas pessoal, eu vou levar vocês na horta comigo, eu vou colher tomate. Então eu vou levar vocês na horta comigo e berinjela também. Então eu vou levar vocês lá para vocês verem como está minha horta. Tem bastante verdura ainda. Então vamos lá. Aqui estão as plantas. Olha essa florzinha como está linda, gente. Apesar da seca, mas está muito bonita. Então vamos, nós vamos colher tomate. Olha, aqui já tem, ó. Olha aqui, aqui já tem tomatinho, aqui, ó. Olha ali, ó. Eles estão madurando. Eu não sei se é por causa do sol. Não sei se é por causa do sol. Eles estão madurando bastante. Olha aqui. Olha o que tem aqui, ó. Olha aqui. Tem mais. E aí eles começam a apodrecer, porque o sol tá muito quente. Que mais? Olha. Então nós vamos entrar dentro da horta. Lá tem muito peça. Vou pegar aqui umas berinjelas. Olha aqui as berinjelas. Que coisa linda, gente. Olha. Linda essas berinjelas aqui. Você vai no mercado, você não acha umas berinjelas bonitas assim, ó. Lisinha. Olha. Coisa linda. Então nós vamos para ali. Olha aqui. Boa, achei de cinza, né? Cinza do fogão. É, a cinza do fogão que a gente põe aqui, né? Tá meio difícil até de passar aqui, hein? Tem tanta coisa errada. Olha aqui como tem. E esse, como tem tomatinho, gente? Ó, pra mim tem muito peça. Aí, olha como essa horta vai ficando seca, porque não tem enxuvido. É, não tem que nem a água da chuva. É. A água da chuva, ela tem uma... Ela sofre uma radiação Lá em cima, na atmosfera, lá, né? E ela fica meio ionizada. Parece que é melhor para as plantas. Vai te passar por lá, ó. Vou ver que é alfantra. Vou pegar aqui. Vou ter um pouco aqui, ó. Olha pra aqui. E quantos tomates que eu já colhi, gente. Olha aqui. Espírito daqui. E olha quanto que tem. Olha aqui. Aqui por baixo. Olha ali. Daqui a pouco enche a bacia. Vem daqui. Vem daqui. Deixa essa bacia aqui pra me encontrar as coisas. Vem daqui que eu vou apanhar aqui uns ramos. Eu vou apanhar aqui uns ramos, gente. Pra me dar pras... Galinhas. Pras galinhas. Vem daqui daqui, gente. Fica daqui. Tá nessa. Eu vou apanhar aí, ó. A gente apanha. Porque com essa seca, as galinhas não estão tendo o que comer. Não tem verde. Aí a gente apanha esses ramos que dão aqui na horta. A gente não vai carpinar, não. Vou deixando e jogo pra elas, né? É a salvação das galinhas aqui. De verde aqui é só na horta aqui. Legal. Nossa, meu Deus do céu. O que é? A cobra aqui deu uma cobra. A cobra aí? Vem aqui onde eu levei a mão. Olha lá o tamanho. A dedeira. Cadê ela? Olha o tamanho. Gente, olha aqui. Por isso... Levanta aqui. Olha aí. Olha o tamanho que ela está aí. Eu vou abrir com pauzinho. Tô vendo direto. Pera aí, eu vou abrir. Mostra aqui. Por isso, pessoal, que quando a gente vai na horta, assim... Que nem nessa época que tá com muito seco A gente tem que tomar cuidado Porque pode ter animal, tá vendo? Se eu levo a mão ali, eu não vou com a faca Ela podia ter me mordido Parece que é uma jiboia Não tenho certeza Eu vou pegar um pauzinho pra abrir aqui Pra ver que cobra que é Mas é grande Olha o arroz Aqui, olha onde tá Ela tá aqui Não sei se aqui é a cabeça Aqui a cabeça Essa cobra é inofensiva A gente não precisa se preocupar com ela Mas ela assusta a gente Ela morde também E ela é enorme E ela morde também Mas ali Deu pra ver direitinho Vamos deixar ela quieta Não sei se tá dando pra vocês verem Não, deixa eu ver Você não tá filmando direito Não é ela que tá pegando Deixa eu ver aqui Deixa eu mostrar direitinho aqui Aqui dentro da cabeça dela Aqui, pessoal A cabeça dela tá bem aí Olha aí, ó Tá vendo? E aonde que tá o corpo dela lá, ó Ela come galinha Tá vendo? Então, ela come pintinha Ela come de tudo Por isso que a gente tem que ter cuidado Vocês viram Eu ia cortar os ramos pras galinhas E ela podia ter me mordido Então, mas você vem de chinelo aqui na horta Tá vendo? Eu já falei pra vocês Tem que vir Quando você vir na horta Você tem que pôr uma bota E tomar cuidado, né? Então, agora vamos Agora vamos deixar esses tomatinhos Porque enquanto essa cobra estiver aqui Porque a gente vai deixá-la ali Depois ela sai e vai embora Vamos pra lá Vamos pausando Aí, agora nós vamos pra lá Vou pegar mais uma berinjela Pessoal, agora nós chegamos da horta E eu resolvi deixar a cobra quieta lá Porque aquela cobra é uma jiboia, né? E a jiboia, ela é um animal inofensivo Assim, sob o ponto de vista de veneno Ela pode picar, gente, assim Morder, se a gente, no caso, mexer com ela Ou pisar nela Mas ela não tem o veneno Se ela tiver veneno É pouco veneno E ela não tem aquelas presas, né? Articuladas Que injetam o veneno Como as serpentes mais pessoentas, né? Então nós resolvemos deixar ela lá E agora a Maria José aqui Começou a fazer o almoço, né? Pra nós E nós vamos filmar ela um pouquinho aqui Ver o que que ela tem aí pra nós E aí, Mara? Uai, estou aqui picando a berinjela Que era a berinjela que eu ponhei lá na horta Fresquinha Agora eu vou fazer uma berinjela assada Super deliciosa Uma berinjela assada Qualquer dia eu vou ensinar pra vocês essa berinjela Pra quem quer fazer regime Essa berinjela é uma delícia É muito bom, meu Ela é feita assada Muito bom Uma delícia Estou fazendo também um doce de abóbora Nossa, o doce de abóbora O doce de abóbora que ela vai fazer Tá ali no fogão, a lenha ali, ó Aqui está o doce, né? Que a gente está começando a fazer aí O feijão está no fogo aí Que aqui nós cozinhamos feijão todo dia, né, Mara? Todo dia a gente cozinha Eu gosto de feijão cozinhar do dia Então, a gente cozinha pouquinho Só um meio copo de feijão todo dia Não, um copo de feijão Meio copo também não dá pra nada Menos de um copo Aí, como é fogão a lenha A gente não gasta, gasta E eu vou mostrar pra vocês o meu almoço Tá? Eu vou, conforme eu for fazendo, eu vou mostrar Então, falou, pessoal Pessoal, agora Meu almoço já está quase pronto Vou mostrar pra vocês o que estou fazendo De almoço, viu? Então, vamos lá Ó Aqui estou fazendo uma carne de porco Aí, ó, está fritando, ó Olha que delícia pra ficar Tem que pôr no água pra ela ir dourando, viu? Aqui Eu tenho o meu feijão Que já está pronto Olha que delícia Aqui eu já tenho o arroz também Que já está pronto Ali naquela Óleo que está esquentando Eu vou estourar umas peles Vou fazer umas pururuca Depois eu vou mostrar pra vocês Como vai ficar essas pururuca, viu? E aqui, ó Aqui eu já tenho meu doce Que já está pronto Aí, ó Não ficou muito vermelhinho Porque a abóbora não estava muito madura Mas ficou muito bom Aqui Aqueles tomatinhos Que estão fazendo uma salada Olha que delícia E aqui Olha que que é tomate que deu, gente Isso aqui a gente não vence Nem tomate eu compro mais Tanto que dá tomate Pessoal, olha que legal Que ficou essas pururuca Eu vou mostrar pra vocês Agora a gente põe lá no óleo plant E olha lá Como elas crescem Olha lá Olha, elas vão inchando Olha que coisa linda Que fica lá no óleo quente, ó Tá vendo? Olha o tamanho que elas estão ficando Uma delícia essas pururuca, viu? Vocês nem marcham Já tem receita no canal, viu? Só vocês entrarem lá Olha aqui Eu vou deixar aí no card pra vocês A receita dessa pururuca Como eu faço Olha aqui Olha o tamanho que elas ficaram E aí, ó Olha que coisa linda E o tanto que isso fica massinha, gente Upa, caiu uma Isso acontece, viu, gente? Isso acontece É normal Mas olha que linda que ficaram Pessoal Até meu almoço ficar pronto Eu vou mostrar pra vocês Aonde as minhas galizéis estão chocando Vê se pode esses lugares Então vamos lá Aqui tem uma aqui Olha aqui Olha ali Onde ela está chocando Dentro do meu vaso de samambaia Agora toda vez que ela põe água na samambaia Ela tem que tomar um banho Fazer o quê, né? Ela não podia ter arrumado outro lugar Agora eu vou levar pra vocês verem a outra Onde a outra está chocando Então vamos lá Pessoal Aqui a outra está chocando Mas eu nem vou conversar Ela que eu vou filmar Senão ela pode sair Em cima desse pé de manga Eu vou mostrar pra vocês Olha lá Olha lá Saiu, né? O bicho é muito bravo Mas é aí em cima Vê se pode Vê se é lugar de galizé Choca Aí quando choca Quando choca Os pintinhos caem lá de cima É um transtorno Vê se vai fazer o quê, né? Animal é animal, né? Então já já Eu mostro o resto do meu almoço pra vocês Olha lá Vê lá Ele vai em tudo Só fica aqui dentro do quintal Estragando as minhas plantas Vê o tanto Comidinho aqui é da hora Caseira É, pessoal Aí a comida está pronta Olha aí Olha aqui A carninha de porco Ali a berinjela assada Que eu falei pra vocês Olha que delícia que fica Se vocês quiserem Eu vou ensinar aí no canal Aqui está o matinho Aqui tem a pururuca O arroz e o feijão Fica lá no fogão Pra não esfriar Aí, meu marido já está ali Com o prato dele preparado Todo comendo Agora eu vou preparar o meu, viu? Então, aí a Maria Zé É, agora eu estou preparando o meu prato Preparando o prato dela Que eu preparei o meu É Olha aqui Essa berinjela, gente Isso aqui é delicioso Olha aqui Olha que coisa mais deliciosa É um alimento saudável É Essa carninha de porco Olha aqui Com essa pururuca aqui, gente Olha aqui Olha que delícia Que eu estourei Essa é a pururuca Que ela mesmo fabrica Olha que prato mais delicioso, gente Vou mostrar de perto pra vocês Ururuca que ela mesmo fabrica Olha aqui meu prato Que delícia, gente Vocês são servidos, gente? Olha Se eu pudesse Eu convidava vocês Todo mundo Pra vir almoçar com a gente É uma comidinha simples Mas deliciosa, viu, gente? Ó E se você não é inscrito no canal Se inscreva Deixa aquele super like pra mim Compartilhe Ativa o sininho Pra todos os vídeos Que eu quiser você receber E é isso aí, pessoal Então Vocês fiquem com Deus Até o próximo vídeo Obrigado por assistir É, obrigado por assistir o vídeo, viu? E também por se inscrever no meu canal Tchau Tchau.